Mas nós vamos iniciar em respeito ao público aí de vocês, ok? Antes, queria apresentar aqui, da Associação de Capoeira Santista, Professor Gustavo, contra Mestre Gustavo. Formado pelo Mestre Sombra, o maior percussor da capoeira aqui na Baixada Santista, faz um trabalho maravilhoso no morro. Contra Mestre Chininha. Bom, no decorrer do tempo, a gente vai apresentando os outros. O Mestre Cícero estava por aí, não sei se ele está escondido. Daqui a pouco ele chega aqui então com a gente, o Mestre Cícero, e o Mestre Parada e o Ribas Santista, tá bom? Então nós vamos iniciando. Espero que todos aproveitem e entendem que a capoeira, a gente joga com o Amiro e não com o Amiro. Um dos principais percussores da capoeira na Baixada Santista, divulga o trabalho de capoeira, inclusive na SEMES e também no Varujá, grande mestre, formado em Educação Física, Mestre Cícero Tatu, Associação de Capoeira Aruana. Obrigado. 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 Parabéns. Parabéns. Parabéns o braço. Bom, para quem não conhece, essa aqui é a bateria de instrumentos da Roda da Capoeira Que a gente introduziu aqui, via a Associação de Capoeira Movimentos O mestre Parada vai se desenvolver com três mirimbaus, cada mirimbaus tem um nome Mirimbaus com a cabaça maior, denominado Gumba, o Bragoi O médio, como o próprio nome diz, médio E o menorzinho Viola, Pandeiros, Atabaque, Agogoi, Recurreto E agora eu vou apresentar os demais mestres que chegaram aqui Desenvolve um trabalho fora do país, em Israel, formado pelo mestre Ribas Da Associação de Capoeira Santista, mestre Nenê Associação de Capoeira Santista, um dos primeiros alunos do mestre Fábio Parada Desenvolve um trabalho aqui no Gonzaga, na Floriano Peixoto, 45, sala 5 Quem quiser conhecer, grande mestre, mestre Ribas Aplausos Aplausos Aplausos